Diga o que quer Desde o início Passa tudo o que quiser Toda arte esconde um vício Na sombra ou na luz Acredite na miragem Eu e você somos um E não alguém de passagem Só não volte atrás De onde já andou Do que já não há Do que já amou Só não volte atrás De onde já errou Por que não dá Por que já não dá O pior já passou Basta pedir Pra ter um impossível Tente sentir Essa força invisível Cada verso da canção Esconde uma história Ouça o coração Olhe nos meus olhos Só não volte atrás De onde já andou Do que já andou Do que já andou Do que já amou Só não volte atrás De onde já andou De onde já andou De onde já andou Porque já andou Por que já andou Durma um pouco mais, sonha um pouco mais Eu vou ficar sempre ao teu lado Só não volte atrás, de onde já andou Porque já não dá, porque já amou Só não volte atrás, de onde já errou Porque não dá, porque já não dá Pior já passou